Música 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 Apolissem! Apolissem esse tom! É um artista que é finit o talento Ele evoluiu na região sublutica Aqui! 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 Ele é nomeada Pichegue E agora já viu! Artista Aropaz! Ele está lá! Eu vou deixar seu presente Egalo! Mesdames e senhores! Vamos continuar! Ok! Como eu disse! Eu disse! C'est la soirée d'hommage Aropaz! 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 Música 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 Música